aconteceu agora isso pode ser o começo do fim do Lula quando você acha que Lula vai cair? Se você acha que Lula vai cair em 2024 coloca 24 se você acha que vai ser em 25 coloca 25, se você acha que será em 26, coloca 26 e se você é aquele bolsonarista Nutella coloca nunca pra gente ver a sua opinião galera, aconteceu algo interessantíssimo, eu falava com vocês que o ano mais forte do Lula foi 2023, esse ano que acaba agora, foi o ano mais forte do Lula, o Lula colocou dois ministros no STF, o Lula fez as babaquices dele com o Haddad, que meteu imposto em todo mundo esse é o ano mais forte do Lula já o 2024 2025, 2026 o Lula está indo de ladeira abaixo, ele já não tem mais as peças de jogo, não tem mais como jogar o jogo político, tudo a tendência é o ano ser pior e vai piorando cada vez mais, até mesmo como a grande mídia teme o Lula poder até ser impeachment estimado, galera meu nome é Fábio aqui do canal Vira Gringa, vamos falar sobre isso sobre essa notícia fresquinha que mostra que realmente o Lula está indo de ladeira abaixo também vamos falar sobre as incoerências né algumas pessoas muito incoerentes que existe hoje na política brasileira então compartilha esse vídeo com seus amigos dá o joinha joga no grupo do WhatsApp no Telegram e que você tenha um feliz Natal no dia de hoje que hoje à noite você possa se reunir com a sua família que tenha uma janta maravilhosa e lembre-se você tem um primo petista não estrague não vamos tirar pérolas aos porcos não no dia de Natal deixe o petista não fale de política relaxa amanhã a gente começa a quebrar o pau de novo valeu? então vamos direto ao assunto sem muito lero lero eu quero mostrar isso aqui pra vocês agora que tá interessantíssimo agora peraí galera deixa eu ver isso aqui olha só isso aqui pessoal vou mostrar rapidinho pra você e a gente vai debater esse assunto olha só isso aqui veja se não é uma super notícia Lula termina o primeiro ano de mandato rejeitado por 16% do que o elegeram pessoal para 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 Fábio peraí peraí como é que é então você quer dizer que 16% das pessoas que elegeram Lula o rejeitam exatamente o que diz a matéria o que diz a pesquisa essa pesquisa pessoal ela diz que 16% das pessoas que votaram que elegeram Lula estão decepcionados com ele eles estão rejeitando eles estão rejeitando estão rejeitando o Lula então o que seriam 16% cara foram o que 60 milhões de pessoas que votaram no Lula então bota aí 10% seria 6 milhões então você bota aí umas 10 milhões de pessoas já estão rejeitando o Lula esse no primeiro ano aonde o Lula tinha muita carta na mão aonde o Lula estava colhendo os frutos que Bolsonaro fez onde o Lula conseguiu colocar dois ministros da esquerda o Lula ele não tem mais ministro para colocar acho que eu falei Bolsonaro acho que foi o Lula o Lula ele não tem mais ministro para colocar ou seja não tem mais ministro o Lula não tem mais os ministérios para vender já vendeu todos os ministérios e agora com o pacote que saiu o Lula tem menos poder então o que vai acontecer em 2024 olha pessoal se em 2023 com tudo isso que o Lula fez ele já tem 16% pulando do barco você imagina a quantidade de gente que vai pular no barco em 2024 são essas coisas que eu falo para você que muitas pessoas não estão vendo porque enquanto eles estão mostrando problema eu busco a solução eu busco as coisas que vai mostrar a você que vamos vencer esse jogo eu sei que o pessoal fica a pé da vida ah Fábio você só fala de virada você só fala de derrota eu falo de vitórias eu falo de sucesso eu falo de direita vencendo eu falo que nós iremos vencer porque eu já passei por isso isso é uma coisa que o povo brasileiro hoje esse povo do bem que ama política é a primeira vez na história que você brasileiro ama um político de verdade que é o Bolsonaro é a primeira vez então quando você viu que o Bolsonaro ganhou e pela primeira vez na sua vida você viu que o seu voto valeu a pena que o seu voto serviu que o seu voto melhorou o Brasil e aí esse que você votou ele não se reelege você cai no chão mas eu já passei por isso várias vezes nos Estados Unidos cheguei nos Estados Unidos quando o presidente era o Reagan depois foi o Bush pai depois foi o que o Clinton que afundou com tudo aí o Clinton ganhou a reeleição que estourou com tudo aí veio o Bush o Bush ganhou o Bush ganhou depois do Bush o Obama cara uma desgraça o Obama vai e se reelege por pouquinho se reelegeu aí nós viemos e rebentamos com o Trump vitória total aí o Trump vai e perde pro Biden então eu tô acostumado com isso eu sei o que é virar o jogo eu sei o que é a gente ter um governo sensacional ele perde entra um governo horrível e a gente pensa que o mundo vai acabar que tudo vai ser ruim mas a gente luta e consegue vencer lembrando a você que 2024 vai ser muito ruim pro Lula imagina se o loirão ganhar nos Estados Unidos o quão ruim será para o Lula se o Milley já tá dando dor de cabeça neles você imagina se o Bolsonaro ganhar se o loirão ganhar as eleições aqui aí você verá a dor de cabeça que realmente ele terá eles terão no caso galera vamos lá agora vamos lá a incoerência eu quero que você veja isso aqui isso aqui é perigoso que Lula falou olha só o que Lula falou aqui é verdade que eu tenho sorte o povo deveria me eleger toda vez que eu ganho as eleições a pessoa fala ah o Lula tem sorte o Lula tem sorte porque a coisa não tá dando certo olha até é verdade que eu tenho sorte o povo deveria me eleger pra sempre porque esse país tá precisando de tanta sorte de tanta sorte que a gente não poderia sair mais rapaz o Lula disse que ele dá tanta sorte toda vez que ele é eleito as pessoas dizem que ele dá muita sorte então que deveriam o eleger para sempre você já reparou quais são os países onde o presidente é eleito para sempre todos são amigos do Lula ou quase todos você tem o Maduro vai ser eleito para sempre você tem o Putin vai ser eleito para sempre você tem o Ortega vai ser eleito para sempre são todos como o Lula todos amigos do Lula todos como o Lula e o Lula também querendo olha ser eleito para sempre tem gente conservadora que acredita que o Lula vai ser eleito para sempre eu falei no nosso vídeo de ontem que o Lula parece aquele cartão aquela garrafa de leite que tem inspiração já tá ali em 2026 ele não passa tem gente que acredita que ele não chega em 2026 eu digo que 2026 ele não passa então esse aqui é o primeiro hipócrita do dia segundo hipócrita o Bolsonaro não dá mole olha o que o Bolsonaro mostrou aqui eu não posso me posicionar em relação a apoio direto ao presidente não posso apoiar o presidente nem o presidente Bolsonaro nem o presidente Lula porque na realidade eu sou jornalista com vocês desde o momento que deixei de ser candidato a senador eu voltei à minha condição de jornalista e não seria nem ético ele disse que não seria nem ético ô da pena e agora que você tá apoiando aí o Lula você tá apoiando a Tabata você tá apoiando essa galera você deixou de ser ético você confessando pra gente da pena é o da pena se contradizendo é o da pena sendo um falso é o Lula é falso da pena é falso muitos jornalistas são falsos mas cara essas pessoas eles vivem pensando que ainda estamos há 40 50 anos atrás aonde você falava esse montão de merda e ninguém gravava ninguém tinha um vídeo ninguém tinha um áudio só que eles esquecem que hoje tem não dá pra você falar essas cagadas e fingir que não falou ou pensar que o povo sofre de amnésia e ninguém vai lembrar do que você falou então muito bem parabéns presidente Bolsonaro que jogou no ventilador o áudio porque foi o Bolsonaro que colocou esse áudio continuando olha lá e nem leal com a minha empresa que eu assumisse uma posição e leal com a empresa olha aí mas eu vim aqui fazer questão de agradecer o presidente pelo que ele fez por mim porque eu enfrentei uma barra difícil uma situação difícil vocês todos acompanharam eu fui massacrado nas redes sociais e até o fim ele se manteve ao meu lado e eu repito gratidão você não pode deixar de lado em momento nenhum porque isso é fundamental na sua vida há dois apenas o cidadão que queria fazer questão desse registro e aqui a convite do presidente e o cidadão jornalista que vem aqui com interesse e tem o outro o da pena vagabundo aquele que foi e criticou o Bolsonaro aquele que xingou o Bolsonaro aquele que induziu dizendo que Bolsonaro é uma extrema direita esse mesmo vagabundo que falou aquele monte de mentira é o que está agora do lado do presidente Bolsonaro é esse que é um nível de sujeira de nojeira mas o que ele falou ele elogiou o Alckmin mas quem é o Alckmin o Alckmin é igual o da pena pensam da mesma forma o Alckmin é aquele que disse que o Lula era o bandido que voltaria a cena do crime aí o Alckmin criticou 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 e voltou junto é igual isso aí sem palavra o homem que não tem palavra o homem que não tem palavra inacreditável aí falando em homem que não tem palavra vamos lá feliz hoje pela primeira vez na história deste país nós conseguimos colocar na Suprema Corte deste país um ministro comunista um companheiro da qualidade do Flávio Dino obviamente que vai ter uma fala especial do nosso querido Flávio Dino que foi eleito ministro da Suprema Corte deste país segundo a extrema direita foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte olha o nível da falsidade segundo a extrema direita ele foi o Lula é o Lula antes e o Lula depois não dá pra pessoal eles pensam que não temos câmeras eles pensam que a gente não tem áudio eles pensam que eles falam esse montão de cagada e depois o povo esquece o povo sofre de amnésia galera aprenda Lula aprenda jornalista aprenda ou dá pena uma coisa que você fala essas pessoas têm gravado pra sempre então você tem que ser verdadeiro é isso que o povo quer olha só outro falso do nota 11 peraí como é que é vou voltar aqui se você tivesse que dar uma nota pro governo Lula nesse primeiro ano de 0 a 10 qual seria? pro governo Lula dou nota 8 pro Lula dou nota 11 uau pro governo Lula nota 8 pro Lula nota 11 vocês que estão nos assistindo aqui e você pudesse dar um voto pra Lula de 0 a 10 qual seria honestamente o seu voto para o governo Lula hoje depois de um ano de Lula quase né porque o Lula entrou mesmo lá no primeiro tal qual seria o voto do Lula qual seria de 0 a 10 coloca aí vamos lá vamos votando aí porque ele falou que ia dar 11 vamos lá 8 pro governo pro Lula 11 8 pro Lula 11 porque eu desafio alguém a dizer ah eu no lugar dele faria melhor faria melhor o que? quem quebrou o Brasil Lula foi o seu partido quem conduziu o país pra maior recessão da sua história foi o PT quem quebrou a Petrobras foi o PT quem quebrou o setor elétrico foi o PT quem empurrou o país pra inviabilidade foi o PT quem deixou o país com 13 milhões de desempregados o PT quem conseguiu conciliar inflação alta juros alto e déficit explosivo PT a trilogia do capeta meu filho e agora você vem com conversa uau quem te viu quem te vê rapaz eu vou dizer pra você quem é o PT o PT o PT é a trilogia do capeta rapaz isso é bom demais rapaz você vê o antes e o depois o negócio o milagre do Pix Fábio como é que essas pessoas mudam cara existe hoje o milagre do Pix né cara o milagre uma coisa acontece o milagre do Pix as pessoas o milagre do Pix o mesmo que xingava o mesmo que odiava o mesmo que fez livro contra o mesmo que mostrava as verdades agora tá apaixonado pelo Lulinha cara é demais essa essa nojeira dessa sujeira essa falsidade que existe nesse povinho que tem no Brasil né essa galera do mal Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso voltaremos com a nossa live pessoal mais ou menos lá vou tentar fazer lá pras 3 da tarde 15 horas a nossa live de volta tá bom Deus abençoe a todos tchau tchau te vejo mais tarde um abração e feliz natal galera não esqueça